Oi gente, meu nome é Carol, sou dona e fundadora aqui da Coconute Made e criei esse canal pra ficar um pouco mais perto de vocês pra contar um pouco mais sobre minha história, trajetória, trazer produtos, lançamentos compartilhar vídeos, dicas e qualquer coisa, dúvidas que vocês tiverem também é só deixar nos comentários que eu venho aqui, vou tirando e vou respondendo todos os comentários também espero que vocês curtam bastante, então já peço pra vocês deixarem aqui o seu curtir se inscrever no canal também e deixa lá suas dúvidas que eu vou responder tudo certinho também, tá bom? Vamos lá? Então como eu falei, o meu nome é Carol, eu tenho a Coconute há 3 anos, vai fazer 3 anos e eu comecei a loja com somente os óculos em madeira que foi um produto assim que me deu o estalo pra ter o meu próprio negócio com os meus próprios produtos antes eu revendia maquiagem, revendia de outras marcas, eu ia lá fora, comprava tudo e revendia mas foi com os óculos que eu aprendi que o meu amor assim, o meu sonho pelo meu próprio negócio seriam com os meus produtos e trazendo produtos que fossem confortáveis, sustentáveis e que trouxessem um estilo tanto que até hoje eu falo bastante em estilo, conforto e sustentabilidade na Coconute depois dos óculos aí veio a moda praia, as bolsas, acessórios e todos os produtos aí eu espero que tenham mais um milhão de produtos aí, que a Coconute cresça muito hoje na Coconute ainda sou somente eu, então eu espero poder inspirar também outras pessoas se você tá aqui porque você tem o seu próprio negócio ou você quer abrir é só deixar aqui que eu vou tirando todas as dúvidas, tudo que vocês forem comentando aqui eu vou tirando as dúvidas de vocês, a intenção é a gente se ajudar e eu apresentar um pouco mais sobre todo o universo da Coconute, tá bom? A Coconute é uma marca sustentável, eu prezo muito por isso eu quero sempre produtos sustentáveis e que estejam em ligação com o meio ambiente porque eu acredito que a moda do futuro é a moda consciente, né? Então os produtos moda praia, por exemplo, todos são feitos com controle de CO2 com água de reuso e todos tem proteção UV80+. Os óculos são feitos em madeira biodegradável às vezes nem todos os óculos são armação completa em madeira mas sempre tem algum detalhe em madeira, quando não é a frente são as hastes e o saquinho agora também dos óculos a gente fez em algodão cru o saquinho da moda praia é em algodão cru então a gente sempre vai buscando essas coisinhas aqui quando eu falo a gente na Coconute sou eu, gente mas eu espero que em breve o time cresça também mas por enquanto sou somente eu e eu tenho muito orgulho disso também então a moda praia já vem com um saquinho biodegradável e eu prezo bastante por isso, por diminuir o plástico e reduzindo e fazendo o que eu puder pra que a marca se torne cada vez mais sustentável Esse foi o primeiro vídeo eu contei um pouquinho mais da minha história espero que vocês curtam, se identifiquem e continuem aqui compartilhando os vídeos da Coconute continuem assistindo porque isso vai me motivar muito a gravar novos vídeos aqui pra vocês tá bom? Já deixa o seu curtir aqui e eu trago novos vídeos aí sobre lançamentos, produtos a gente acabou de lançar aí a parte de óculos novos modelos de óculos são mais de 18 modelos aí todos com variações de cores e lentes então vai ter muito conteúdo pra eu postar aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado mesmo tô fazendo esse canal aqui de coração pra ficar mais pertinho de vocês e compartilhar tudo, tá bom? Um beijo! Tchau!